Angel Face Antes de adormecer Eu gosto de fitar O retrato seu Que me faz sonhar Angel Face, Angel Face, Angel Face Do meu coração Angel Face, Angel Face, Angel Face Se o sono não vem Eu fico a imaginar E o seu retrato vai Me ver e me abraçar Angel Face, Angel Face, Angel Face Do meu coração Angel Face, Angel Face, Angel Face, Angel Face Não sei dormir sem ao menos beijar O seu retrato Sorrindo por ali E o retrato vai Vai perder a dor Vai perder a dor Mas não vai fingar Este grande amor Angel Face, Angel Face, Angel Face Do meu coração Angel Face, Angel Face, Angel Face Do meu coração Do meu coração Angel Face, Angel Face, Angel Face Do meu coração Do meu coração Do meu coração Angel Face, Angel Face, Angel Face A CIDADE NO BRASIL